Olha aqui, esse rapaz fez uma sala de 2.500 pessoas, gritadas, e eu me emocionei. A minha amiga Constância, a minha amiga Constância, e segundo, a minha avatar, Constância, a câmera é minha, a câmera é minha que o senhor está falando. A minha avatar, Constância Pascolato, o quinho, é lindo, é inteligente, e a gente vai botar a boca no mundo, e esse rapaz me emocionou, cantando bem, e ele vem. Sabe o que eles deixam agora? Jardim, a música? É, melodia, melodia, Jardim Macaré, Martimária, eu estou chegando, eu estou chegando. Você é amigo da gálula, porra? É, meu, meu sonho. Vamos botar. Vamos botar. Rasgando o dente. Rasgando o dente. Os pés melhores. Eu acho que isso. Eu só vou pegar agora. Estão? 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 Estão?